Música Unidade 1 Primeiras Grandes Civilizações e Suas Relações Aula 5 Revisão e Avaliação Aula 5 Revisão e Avaliação 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 O que é que você não culpa por mais que você? O que você diz que você faz isso? A pessoa diz que você pode se manter no sete unido mensual de um lugar. Eu não estou me dizendo que você não culpa por mais que não tenham, mas que você não? Você não nunca culpa por mais que você é teimos. Se você não воспriar? Você não fica. Se você não compensar por mais que você não atende? Não, não, não. Então, ela precisa. Você tem que estar em por mais que você… Sim, tudo bem. Nós eu tento direvant. Partizão muito sobre o que foi que nós chamamos do est macroecoais, SeARA é amostram. Se alguém estada com sinais e gedocos, Se desenvolver um estudo. Se inscrever no estudo e até o nosso rosto possíveis. Sim, não Vielen Dank, vocês vivem muito bem. Então, eu vou ajudar a minutar uma medida de fracos para o trabalho de fracos. E aí, eu vou ajudar a minutar porque eu vou ajudar o seu trabalho de fracos em fome de graça. E tem que se mudar o seu trabalho de fracos em fome de fome de fracos. E aí, eu vou ajudar. E assim eu vou ajudar a minutar a minutar o que eu estou fazendo com esse livro. Com a este vídeo é o meu canal, e agora eu vou colocar um vídeo. eu te pergunto! Esse é o meu primeiro, que é isso? Que você pode ter mais um tempo de me dar porque eu vou ter mais Kaito. E eu vou ter mais um tempo. Vou ter mais um tempo. Eu tenho mais um tempo de um tempo que você traz um tempo na aula aqui. Bem, mas o que eu posso dizer, é que eu vou ter mais um tempo de vida. É isso aqui que eu vou ter mais multisントelar. E se você pode me dar mais um tempo ou seja, aí eu vou ter mais tempo que você deve ter mais tempo de vida. E o senhor já tem uma busca enorme entre os seus filhos. No outro lado, o seu engenho é grande somente. O que viu, do que é que ela fica espiritualmente? Tem uma busca muito parecida. O seu engenho é feito para encontrar pessoas para as características. O seu engenho é feito para nas capacidades e as coisas. Eles estão fazendo uma das coisas mais importantes. Então, o seu engenho é fechado para estudar o seu engenho. Uma informação que é um indivíduo que é uma coisa que falha em um dos pontos de gravação. As se lembrar, o que é o desenvolvimento para você terá uma dose de gravação de 2030. O que há uma dose de gravação? A gente correta com a gravação de litros. Um impacto de forma a gravação de gravação uma gravação de gravação. Isso daqui até aqui, agora há um prazer de 1990. E um pouco, como небos está em gravação, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É isso aí. Porque elas estão entendendo a verdade dos dois dos aspectos. Então, o quanto vai ser? O quarte que esse outro trai, porém, é o outro que traz os dois, o quarte que traz os dois, a filha de Babilô. Mas, que isso é o quarte que você, há a melhor maneira de você, que é a primeira outra vida, que seria o trai, quando existia, que eles capazes de fazer o instante. Muito prazer, pessoal, nesses um post-itário, se você ter um post-itário para que você fique Kalanquista. E quem sabe também que você está fazendo runtじゃないão, para que você tenha que fazer um post-itário. E nós temos que dar outros post-itários para você, que você não consegue fazer um post-itário para que você tenha que fazer. Nós temos que dar um post-itário na frente de um post-itário. mas a gente vai se encontrar e e-mails, mas a gente vai se encontrar hoje, e a gente vai se encontrar com o mundo inteiro. Mas o nosso trabalho é que vai ser um crime, e que a gente vai se encontrar com o sexo. E eu acho que é uma coisa que eu vou falar com uma série de vídeos que é uma série de pessoas que estão ali, E a gente não pode estar onde se faz o dinheiro para fazer isso. A gente não pode entrar em casa, então ouviu, mas não pode entrar em casa, mas não pode entrar. E está isso aqui. A gente não pode ter feito isso aqui em casa, mas não pode estar falando hoje em casa, mas não é que a gente pode ficar com os amigos. E, assim que, foi mais para a minha vida, a propriedade para os filhos daquilo e daquilo que você faz, e que você recebeu a sua irmã e 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 a sua irmã. Para que a águia de um filho, ou de um filho, tivesse muito a minha irmã e a sua irmã e a sua irmã e a sua irmã e a sua irmã. É uma irmã e ela vivia 324, porém, depois eu ouro e a sua irmã e a sua irmã e a sua irmã, que é um filho que você sabe, que é o Eric Dush, que está com o padre de novo, quem faz o padre de sempre. E vai diminuir os dois deles, melhor o que é o que é o primeiro deles, e o outro vai deixar o que os rios, que é o primeiro dos jogos também. Então, é o principal, é o acupleiro, tem de mim a característica, o padre de novo, o padre de novo, que é o padre de novo, o padre de novo, Ele traz dois pontos, o que nós fazemos, e o que ele fazemos, pois ele fazemos, e a gente fazemos, o que ele fazemos, que o que ele fazemos, e o que ele fazemos. É uma coisa que eu acho que é de um grande grande que para mim, o que ele fazemos, mesmo que o que ele fazemos, o que ele fazemos, o que ele fazemos. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E aí Na verdade a meu partilha conhece a minha presença com os 1988esian da minha destruição. Portanto, papel grande enfim. Por exemplo, a minhaqueria é muito interessante, para clarificar o que eu fiz, para carreglo e poder saber se ela conseguiu com a minha filra. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu. O primeiro passo era preparar as especiarias, as resinas e os óleos. Em seguida, o cérebro era removido. Usando um gancho de metal, ele era retirado pelas narinas. O óleo quente e uma combinação de resina misturada à cera de abelhas era despejado dentro do crânio, onde eventualmente se solidificava. Em seguida, era feita uma incisão no abdômen para retirar os pulmões, fígado, estômago e intestinos. Aqui, o tempo era essencial. Devido ao seu alto conteúdo de água, os órgãos internos eram as primeiras partes do corpo a se decompor. Os órgãos eram mumificados separadamente. Depois de secarem, eles eram cuidadosamente lavados e ungidos com óleo e resina. Depois, eram envoltos em linho e colocados dentro de um dos quatro canopos rituais, com apelos inscritos aos deuses, aos quatro filhos de Horus, para a sua proteção. O coração era visto como a morada da sabedoria e era deixado no lugar. Os rins eram ignorados, sua importância não era compreendida. Em seguida, o corpo era recheado de natrão, um conservante natural composto de carbonato de sódio e cloreto de sódio, para retirar a umidade dos tecidos. 40 dias depois, o natrão era retirado e o corpo era untado com óleo e recheado de linho para manter a sua forma. John Taylor, um especialista em mumificação do Museu Britânico, tem evidências da habilidade dos embalsamadores. Isto é um exemplo da grande sofisticação do embalsamamento egípcio. O corpo desta senhora foi cuidadosamente preparado e pode-se saber isso por uma série de motivos. O corpo desta senhora foi cuidadosamente preparado e foi cuidadosamente preparado e foi cuidadosamente preparado e foi cuidadosamente preparado. O corpo das senhora foi cuidadosamente preparado e foi cuidadosamente preparado e foi cuidadosamente preparado e foi cuidadosamente preparado. � porque eu vou aliviar esse rei legado para Deus para eu conseguir algo que eu acho que é o meu e o seu filho, algo que eu acho que é o meu e claro, eu vou pedir a primeira primeira de uma que eu acho que é o meu filho de frente muito que você tem que ter o seu filho e o seu filho de frente para mim e eu acho que o seu filho de frente eu acho que o seu filho de frente e depois se roaste muito rápido, o que é que eu vou fazer? A verdade, eu vou fazer um exame de quebra-la e não é uma coisa. Eu vou fazer isso mesmo. Eu gosto disso todo. Isso mesmo. Eu estou quei o meu time. Eu estou quei o meu time de dançar minha vida. Eu te vejo que o meu time na verdade isso, eu quero dizer, Eu estou querendo falar sobre isso. Todo mundo tá dizendo que eu prefiro isso. Aqui, eu tido toda a quantidade de esta pesquisa. Aqui, eu tido, o que dá para nós a pesquisa de fora. Não, o que dá para a pesquisa de uma pesquisa de uma pesquisa. Não sabe, para quê? E, eu pego para a pesquisa e a avaliação da pesquisa. E, eu quero falar com os três, por outro, e o outro, e o outro. Se você ver, eu ganho a pesquisa de um pesquisa de uma pesquisa. O que nós estamos fazendo é que é que é isso que eu quero colocar. A gente não sabe que é relevante, mas que tem mais dicas. A gente tem um local de vida, mas o que esses que são, nos quais são os problemas. E com tal coisa, você vai pensar em uma maneira física física. Só que para o clube da fonte, ele tem que perceber que é a fonte que vem e-tanto que vem e como a fonte, que vem vem. Dagem, eu obrigado por ter sido um tipo de coisa, porque típico de concelar, não quer ver, quando tem que ter sido um tipo, como se o que tiverfel. Meclaro, que fica, pelo menos o caso de mim, o que vai ser um tipo de coisa, de ação do Brasil. A gente já consegue ação do Brasil, mas não precisa falar sobre o Brasil, mas é a forma muito importante. A gente normalmente, a gente consegue ação do Brasil. A gente consegue ação do Brasil, Marcos do Brasil, a gente consegue ação do Brasil, e a gente consegue ação do Brasil, O timeoso, o timeoso, o timeoso de diminuir lá na frente dos filhos. Porém, o tempo está, na frente dos filhos, que eles estão na hora de dar um desfato de um desfato de um estúdio, somente os três filhos por um desfato defato. Então, se tarda uma vez que se tarda, o time wasso, pois por um desfatojo, dentro dos olhos e dentro dos químicos, então está no desfatojo com os três filhos. Quero ser. O que é que você faz? Você tem uma própria luta que você está, você está, que você está, que você está, e você está, você está, e todos os seus, a sua lenda postura. Veja, você vai fazer detalhes, você vai lá, 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 Então ele se vê que ele está no meio, ele tem que ter 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 que ter. A sua aula continua no próximo vídeo.